A concessionária não terá de responder por adulteração verificada após revenda de veículo. A decisão do Superior Tribunal de Justiça. A adulteração do odômetro, instrumento usado para medir a distância percorrida, só foi descoberta quando o veículo foi revendido a uma terceira pessoa. O dono do carro entrou na Justiça para responsabilizar a concessionária que vendeu o automóvel zero quilômetro. De forma unânime, a terceira turma do STJ entendeu que não existe relação entre a empresa e o carro adulterado. Segundo o proprietário, ele comprou o veículo com aproximadamente 22 mil quilômetros. Mas ao fazer revisão, com quase 27 mil quilômetros rodados, descobriu que na verdade o carro já tinha ultrapassado 50 mil. O Tribunal de Justiça pernambucano condenou o vendedor particular, a agência que intermediou a venda e a concessionária que primeiro vendeu o veículo a pagarem cerca de 29 mil reais por danos materiais e 10 mil reais por danos morais. O relator no STJ, ministro Vilas Boscueva, explicou que no caso foram realizados dois negócios distintos. Primeiramente, a aquisição do automóvel na concessionária e depois a revenda do mesmo carro por intermédio da outra agência. Ainda segundo o ministro, o problema não é defeito de fabricação, mas sim uma prática ilícita feita após o veículo começar a circular com o objetivo de reduzir a desvalorização natural do bem. Por isso, entendeu que a concessionária não pode ser responsabilizada. Legenda Adriana Zanotto